Imagina a seguinte situação, querida pessoa. Você chegou a campo e vai fazendo o rastreamento de dados. Podem é um lugar complicado, é uma mata fechada, ou se não, é dentro da selva urbana. Na verdade, deu um prédio, na verdade deu um muro. Daí você faz o rastreamento de dados e os pontos estão feitos. Chega no escritório, aqui ó, no escritório, vai fazendo o tratamento dos dados e o ponto fica forte. Bate aquela raiva, aquele desespero, na verdade, e isso começa a acontecer seguidamente. É só você pensar em baixar os dados, em fazer o processamento e o ajustamento dos mesmos. Bate aquele pânico, aquele desespero. Podem, o que é que causa o problema dos pontos falsos físicos? São sinais multicaminhados. Um receptor, né, que tem a tecnologia de bloqueio de sinais multicaminhados, ele ajuda a evitar esse problema. Podem, vamos entender melhor o que é esse problema, qual que é a origem do mesmo, entender melhor, né, não apenas superficialmente. É, imagine isso, você chega dentro da mata fechada e vai fazendo o rastreamento dos dados. Existe, né, todos os satélites em órgita, você está lá dentro da mata fechada, existe o docel, ou existe um prédio, um muro do lado. Então, os sinais chegam, batem nas árvores e chegam até o receptor. Então, perceba o que é, com isso nós temos os sinais multicaminhados. Como evitados mesmo? É, jeito um, que ajuda a evitar os sinais multicaminhados. O rastreamento de todos os satélites, todas as constelações ativas, todos os sinais, melhor dizendo. Por que isso? Porque quanto mais satélites em órbita, mais sinais vão chegar até o receptor. Isso é o que mais ajuda, né. É, em um segundo momento, o receptor rastreamento, o receptor, seja a tecnologia de boqueio de sinais multicaminhados. Por que isso? Justamente, né, porque os sinais, o receptor, ele vai identificar os sinais que batem no docel, nos galhos, das árvores, ou se não, no mudo e no médio, e que chegam multicaminhados e vai excluídos mesmo do computador da posição. Terceira coisa que ajuda muito é o receptor ter um inclinômetro. Por exemplo, o receptor da Conad tem um inclinômetro de 60 graus. Com isso, você não vai se reflindo à vertical do ponto. Chegou no ponto, você pode fazer isso aqui. Inclinado o receptor é até 60 graus para um lado. Do um, até 60 graus para o outro. Enfim, buscando uma melhor posição para o rastreamento de dados. Com isso, vem um erro que os profissionais cometem. Pega um bastão de 7 metros, de 8 metros, e abam em todo ele. Daí, eles estão abrindo, né, e tem um galho. Isso, vão lá, colocam pela beidadinha do galho, forçando o galho. O receptor, ele faz isso aqui, faz uma curva, né. Como é que vai estar bem na vertical do ponto? Deve ser, vai isso. Que o bastão de 7 metros, de 8 metros, dependendo do serviço que você for prestar, é um problema. Justamente porque ele vai se deslocar um pouco do ponto. Ele vai fazer dessa barriga. Te dando 2, 3, 5 centímetros o receptor do ponto. Na utilização da tecnologia IM1, a Colnav, né, por exemplo. Ela indica que o profissional não abra o bastão mais do que 2 metros e meio. Por que isso? Imagina a seguinte situação. Você coloca ele no ponto, bem aqui abaixo, com 8 metros. Cara, aquele bastão vai fazer isso aqui, vai fazer uma curva. Não tem como garantir a acusação dos dados, querida pessoa. Então perceba isso. Você colocou o bastão no ponto, mesmo dentro da maca fechada, abre ele 2 metros, 2 metros e meio. Não mais do que isso. Isso nega a gente a acusação dos pontos. Entendido isso? Gostou deste vídeo? Dá o seu joinha. Curta o mesmo. Se inscreva no canal. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho